Olha só quem chegou, Marreco! É ela! Grande sogra! Oi! E aí, véia! Tudo bem, gurizinho? Como é que tu veio pra cá, gurizinho? Se a cavalo! Quero saber só uma coisa de ti, véia! Fala, gurizinho! Sei que tu é assanhado uma barbaridade, tô! Já conquistou o nosso grande amigo Deon? Ha, ha, ha! Faz horas, gurizinho! Aí, véia! Lua de mel não se leva, sogra E a experiência que tive na minha Todas as noites alegava medo E dava um jeito de dormir com a filha Todas as noites alegava medo E dava um jeito de dormir com a filha Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada E nem bem praiava o dia E a velha encostava no casal É verdade! Grudava mais que barro e tamanto Era um nojo, tchê! Durante o dia ela não dava folga Até se estear a velha ia junto Não aguentava mais tanto, suporco Não aguentava mais tanto, suporco Azeite, parça, ela virada e junto Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada E não que a velha fosse solteira Não! Até viúva já era Tinha matado quinhentos maridos Inclusive o Ambrósio Com caminhão espeto é tudo A minha sogra era uma viúva E aguentava mais de uma parada Casei a velha com o pião mais novo E hoje em dia ela vive cansada Casei a velha com o pião mais novo E hoje em dia ela vive cansada Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada E agora me diz, gurizinho Fala, gurizão Como é que a sogra falava no pé do teu ouvido Depois de passar uma noite com o marido novo Assim, ó Cuidado, meu filho A velha tá velha, mas aguenta o tranco É que a sogra é uma barbaridade Dessa maneira resolvi o problema Agora vivo no maior sossego Quando o casal vem me visitar Torme ao luar em cima de pelego Quando o casal vem me visitar Torme ao luar em cima de pelego Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada E agora eu vou contar pra vocês Na sogra de quem foi inspirada essa música Sogra Galdélia, velha danada Vou dar um jeito de te ver casada